Ser mulher é muito bom. Eu gosto de ser mulher, eu gosto de tomar conta da minha casa. Eu tenho meus filhos, que são maravilhosos. E ser mulher hoje, é porque mulher, está avançando os homens, nós estamos iguais. Trabalhamos fora, trabalhamos em casa, cuidamos dos filhos. Então ser mulher para mim é muito bom. Com certeza, principalmente eu no meu caso, que não tem, meus filhos não tem pai. O primeiro filho meu que é casado, que tem 34 anos, eu fui noiva, foi do meu noivo. E esse daí que vai fazer 27, que é o Felipe, foi do meu marido que mudou comigo, mas não casei. Então eu fui mãe e pai dos meus filhos. Então, por isso que eu me sinto orgulhosa de ser mulher, por ter criado meus dois filhos sozinha, sempre trabalhando. E hoje eu sinto um orgulho imenso dos meus filhos. Um já é engenheiro, o casado. Me deu dois lindos netos, a Kate e o Robert. E tem o Felipe, que trabalha com um menino muito bom. Mulher que mora sozinha, com o eu e ele. Então, os homens não respeitam. Fiquei prisioneira do lar. Quer dizer, eu sou uma escrava do lar. Eu não saio, eu não vou em baile, eu não vou em festa. Pergunta para todo mundo aqui. A minha vida é ficar aqui em casa, cuidando do meu filho, que agora vivi eu e ele. Cuidando do meu filho, cuidando da minha casa. Eu tenho horário de almoço, tenho horário de tudo. Cuidando das minhas cachorrinhas, que são uns amores. Então, por isso que eu falo para você, ser mulher é muito bom. A gente tem que saber ser a mulher. Por quê? Porque eu vivo esse drama. Eu gosto muito de andar com short curtinho. Eu estou na minha casa, eu estou no meu quintal. Então, as pessoas já começam a comentar por aí. Isso daí não é, ô gente, ô, para lá, que anos nós estamos. Então, eu respeito muito meus filhos. Por isso que eu estou aqui sozinha, aqui dentro da minha casa, eu não saio para lugar nenhum, como eu te falei. A minha vida é aqui. Eu acho assim, você não pode julgar uma pessoa sem conhecer. Você tem que conhecê-lo primeiro, para depois você julgá-lo. Nem julgá-lo, porque é só Deus que julga, nós somos nós que julgamos. Eu estou te conhecendo agora, eu não vou te julgar. Ou como as pessoas me conhecem, vai me julgar por quê? Porque eu ponho um short curto, uma blusinha curta. Então, hoje em dia, ser mulher é bom, mas é difícil, filha. Principalmente no meu caso, é difícil. O homem pode prontar, fazer o que ele faria, sempre um santinho. Não que eu estou falando mal dos homens. Nem todos. Eu gosto muito, são meus amigos, são meus filhos. Eu tenho, teve o meu pai. Porque eu fui criada na fazenda. Sabe, o meu pai é uma família italiana. Então, eram umas pessoas, muitos ele deixou. E eu até, eu não vou manchar o nome da minha família. Sabe, eu já tive meus filhos, fui muito criticada, mas não dei bola, criei meus filhos. Você entendeu? Então, eu não vou falar mal dos homens. Tem homens bons. Tem homens que já vê você, não te respeita. Eu acho que nós, mulher, teríamos que se unir umas às outras para combater isso. Não acha? Combater esse... Ô, 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 fulano... Ô, se eu tiver numa vizinha conversando, passou uma de short, aí você viu? Ah, deixa ela, deixa ela viver a vida dela. Né? Eu acho isso. Existe preconceito na área de trabalho? Porque o que você... Vamos supor assim, ó. Você está fazendo o seu trabalho, tem sempre alguém atrás falando de você. Ah, porque fulano está lá em cima, é uma mulher e eu estou aqui embaixo. Todo serviço, desde que você seja uma faxineira, que você fez, sempre é um trabalho. Então, o preconceito já vem daí, ó. Ah, eu estou varrendo rua, aquela mulher é uma advogada, é uma empresária, não sei o quê. Então, já há preconceito nisso daí. Então, já há um preconceito ali, ó. Eu estou aqui e ele está lá. Ou eu estou aqui e ela está lá. Por que isso? Não sei, se eu estou aqui, porque... Eu mereci estar aqui. Se ela está lá, ela mereceu estar lá. É isso. Caiu um tombo, o meu braço é defeituoso. Eu não tenho, o antebraço meu, se eu pegar uma coisa com essa mão, eu não seguro, ele vai. Então, eu fiquei com defeito no braço. Fiquei com sequela de fratura no antebraço. Agora, quem que vai pegar uma pessoa? Eu já tenho 57 anos, com defeito no braço, com defeito de coluna. Eu não me sinto uma cidadã. Por quê? Porque eu sempre trabalhei, sempre. Fora e em casa, fora e em casa. Eu tenho uma carteira já cheia e começando a outra. Então, hoje, se eu sou assim, é por causa desse tombo. Eu sempre fui trabalhar fora, como eu já te disse. Esse tombo me deixou... Deixou assim, sabe? A mulher tem que ser valorizada, respeitada. Porque, gente, se você... Oh, está no mercado do trabalho, você está trabalhando, você tem seu emprego. O que eu queria hoje era ter meu emprego. Ser aquela lourde feliz, trabalhadeira. Trabalhar fora, vir em casa trabalhar. Então, eu valorizo muito essas mulheres que trabalham fora, como eu já fiz muito tempo isso. E eu falo assim que ser mulher é bom demais. E eu falo assim que mulher, ela hoje, ela tem que se valorizar muito por ela. Mas está muito difícil ser mulher hoje, viu? Muito difícil. Principalmente no meu caso. E aí E aí E aí